No dia 6 de junho de 1944, forças aliadas começaram a pisar na areia das praias da França ocupada, na Normandia. Ali estava dado o início do fim para os nazistas e fascistas, que tentavam dominar a Europa e também o mundo. Foi neste dia, 6 de junho, que iniciou o maior desembarco pelo mar da história. Iniciava-se a Operação Netuno, era o dia D. Antes de aprofundarmos nesta operação, vale recomendar alguns áudios do Hoje na Luta que complementam seu estudo e conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial. Exemplo, o Hitler comete suicídio e a União Soviética derrota o nazismo. E outro, nazistas, são oficialmente derrotados pela União Soviética. Mas voltando ao dia D. A Alemanha nazista, comandada por Hitler, tinha praticamente a vitória na mão, já que toda a Europa continental tinha caído e estava sob sua influência, com exceção do leste europeu, onde a batalha continuava e os alemães enfrentavam a resistência dos comunistas da União Soviética. Foi graças a este desgaste que os soviéticos fizeram aos alemães, que a Operação Netuno foi pensada e feita. O seu objetivo era criar uma nova linha de ataque contra a Alemanha nazista pelo oeste, que junto com o contra-ataque comunista pelo oeste, não daria chances de defesa da Alemanha na frente ocidental. Meses antes do desembarque, as operações se iniciaram, desde o desenvolvimento de tanques de guerra anfíbios, que são tanques de guerra que conseguem andar tanto em água como em terra, até a operação de espionagem e de implementação de formações falsas. Os nazistas sabiam que esse desembarque ia acontecer, mas não sabiam quando. Eram, em grande maioria, americanos, britânicos e canadenses, que participaram da retomada das praias francesas. Esses jovens tiveram que desembarcar na Normandia, uma região que Hitler pensava ser improvável e inviável para uma ação dos aliados, pois ali haviam poucos portos e era mais afastado em relação a outros pontos da costa da França ocupada, sendo, no final, a melhor região para a Operação Netuno, visto que, graças a esse erro estratégico dos nazistas de não acharem a região adequada para a invasão aliada, não fortificaram lugar suficiente, deixando brechas e pontos fracos. E foi ali, para desgosto dos nazistas, que mais de 150 mil combatentes das forças aliadas iniciaram a libertação do lado ocidental da Europa. Eles desembarcaram precariamente em praias com minas terrestres, pontos de atiradores e barreiras físicas, que impediam o avanço das embarcações. Sabe a cena da praia do filme famoso, O Resgate do Soldado Ryan? Era mais ou menos assim a situação que os combatentes aliados estavam. O filme é todo baseado na Operação do Dia D. Esse golpe, quase final, mandou os nazistas de volta para o seu covil. Em menos de um ano, os nazistas perderam a guerra, e a capital da Alemanha era tomada pelas forças aliadas. Ali tremulavam bandeiras aliadas e tinha chegado o fim de uma era terrível para a humanidade. Fascismo se combate com todas as forças. Lembremos a coragem dos combatentes da Normandia, que não recuaram, mas avançaram perante a escuridão. Não devemos temer o fascismo, mas combatê-lo. MTSD. A luta é pra valer. MTSD. A luta é pra valer. MTSD. A luta é pra valer.